As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Fico peladinho na cama Cunhetando Tá sendo uma agora e será outra depois Me bate igual bate em cachorro morto Foda-se se você não olha pra mim Vejo suas fotos escondido Não sou nem quero ser o seu dono Mas cruzar as vezes faria bem Eu tenho os meus defeitos e sonhos Predileitos Onde eu meto em você e mais ninguém Se quiser até pego meu cu e come E traz o teu pai pra me comer também Sou virgem só porque gosto do homem-aranha Quando a punheta acaba, é claro, a gente sente culpa Venha e me mama, só não morda as boas Chupa minha banana, chupa minha picadura Só não morda Só não morda Senão o tesão vai embora Quando a punheta acaba, é claro, a gente sente culpa Venha e me mama, só não morda as boas Chupa minha banana, chupa minha picadura Chupa minha picadura Iê, 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 iê Só não morda Senão o tesão vai embora Aplausos 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 Aplausos